MAMA África FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. Salve, galera! Nós somos o Projeto Ponta de Lança e este é o nosso 13º episódio do MAMA África FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto, e hoje a nossa pauta será sobre o legado da geração nigeriana feminina para o futebol africano e também, consequentemente, para o futebol mundial. Antes de a gente apresentar quem vai participar desse nosso episódio aqui na casa, eu peço para que vocês nos sigam lá no medium.com.br, por onde produzimos textos sobre futebol e jogadores e jogadoras africanas. Então, essa semana a gente teve alguns textos por lá, então você pode acompanhar lá as histórias do futebol no continente africano. Então, também nos sigam no Spotify, no Castbox, no Anchor, no Deezer também, além do Castbox, e também estamos no YouTube. Então, nessas plataformas aí, também no Google Podcasts, vocês podem encontrar as nossas produções, tanto do MAMA África FC, que é esse produto daqui, como também o MAMA África FC Continente, apresentado pelo nosso querido Rubens Guilherme Santos, e o boletim Covid-19 em África, apresentado pelo Marcos Carvalho e também pela Caroline Tavares. Também estamos no Twitter, arroba Ponta Lanca, no Instagram, só clicar lá, é Ponta Relança, ou arroba Proje Ponta Relança, ou algo assim, nunca lembro direito. E também no Facebook, estamos quase chegando a quase 2 mil curtidas lá na plataforma. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aí o nosso time, que vai falar hoje aí, que vai debater e vai trazer memórias sobre a geração nigeriana e a potência que a geração nigeriana tem, né? A Super Falcons para o futebol feminino no continente africano. Fazendo conexão, então, lá em Fortaleza, eu vou chamando já a nossa querida Carol Tavares. Seja muito bem-vinda para esse nosso 13º episódio. Oi, Luiz. Oi, todo mundo que está ouvindo a gente. É mais um episódio muito bom, muito gratificante da gente falar sobre, da gente produzir, né? Falar um pouco sobre, falar sobre a Super Falcons, a história. Não só sobre a seleção nigeriana, como também de uma forma mais aprofundada sobre o começo do futebol feminino na Nigéria e tudo. Vocês vão escutar um pouquinho. E é isso, né? Mais uma vez, muito grata de estar aqui. Isso aí. Então, de Fortaleza, a gente desce agora também. Vem para o Sudeste, aqui no Rio de Janeiro, onde eu apresento a Liz. Liz, seja muito bem-vindo aí também. E vamos debater sobre a geração nigeriana. Obrigada, Luiz. Oi, ouvintes. Oi, todo mundo que está aí de novo. Bom a gente poder se aprofundar um pouco mais sobre o futebol nigeriano depois daquele episódio de introdução ao futebol feminino africano. Quem não ouviu, dá uma conferida que está muito bom. E vamos ter o episódio. Do Rio de Janeiro. Então, a gente vai para Susan City, a nossa querida Suzano, em São Paulo. A unidade faz conexão aí com o nosso querido Rubens Guilherme Santos. Fala aí, parça. Salve, Luiz. Salve, meninas. Também saudações para todos os nossos ouvintes. Bom, muito feliz de estar mais uma vez aqui no Mama África FC para falar sobre futebol feminino. E dessa vez, a pauta é o futebol feminino nigeriano. Na sequência do que a gente falou no último episódio, no Mama África FC, agora vamos continuar falando sobre futebol feminino e, dessa vez, sobre a vitoriosa Nigéria, né? Que tem muita tradição na modalidade dentro do continente africano e também tem contribuído muito para o desenvolvimento do futebol feminino no mundo inteiro. Então, sobe a trilha que hoje a gente vai falar muito do futebol feminino na Nigéria. Sobe o som. Então, para começar, falando do futebol nigeriano feminino, o começo do desenvolvimento do futebol no país, é importante, obviamente, da gente conseguir situar o pessoal sobre o contexto local, até para além da seleção nigeriana. Obviamente que, como a Carol disse, a gente vai citar bastante o lance da seleção nigeriana, até porque é uma potência no futebol africano. Mas eu queria, já iniciando aqui com vocês e para o pessoal que nos ouvem, saber como cedeu esse início do futebol feminino na Nigéria e como a gente pode explicar inicialmente esse contexto do futebol no país. Eu acho que quando a gente fala de futebol em geral e quando a gente vai fazer os recortes de futebol feminino e futebol masculino, em quase todos os países do mundo, se não em todos, o futebol feminino, as competições, tudo sempre surgiram muito tempo depois das masculinas. E na Nigéria não foi diferente, como a gente já também falou um pouquinho sobre no episódio anterior. O futebol feminino na Nigéria começou a realmente se estruturar um pouco mais a partir das primeiras competições, tanto nacionais quanto de seleções continentais, que foram nos anos 90 só. Só que o futebol de mulheres na Nigéria surgiu muito antes disso, né? Tem alguns dados de que datam dos anos 30, dos anos 40, que as mulheres começaram a jogar futebol e inicialmente elas eram proibidas em algumas regiões ainda hoje, algumas regiões do país, né? Visto não com muito bons olhos, assim, a prática do futebol feminino, motivos religiosos, enfim, outros motivos culturais também. E tem um artigo de autor, que eu não sei se eu vou falar o nome dele certo aqui, mas o nome dele é Tchuka Onumetili, eu não sei se é essa a pronúncia, mas é mais ou menos isso, que o artigo se chama Urbanização e Futebol Feminino na Nigéria, História e Luta de um Jogo Masculino. Eu encontrei esse artigo, assim, aleatoriamente, né, pesquisando, e ele fala justamente sobre essa questão das proibições, que ainda hoje existem em algumas regiões, principalmente na parte norte do país, que colocam muitos obstáculos para que meninos ensinem o futebol, para que mulheres joguem. Ele mostra nesse artigo, numa parte do artigo, que o futebol feminino se deu com a urbanização. Então, grande parte dos times que faziam sucesso logo no comecinho dessa leva de jogadoras de futebol, que foi nos anos 30, ali para os anos 40, 50, aconteceram esses times, eles se situavam nas grandes cidades, nas cidades maiores, principalmente em Lagos. Em Lagos, tinha alguns clássicos que eram feitos entre equipes de futebol feminino, e ele diz que o registro em jornais, né, uma menção em jornais foi feita pela primeira vez de futebol feminino, em 1939, no jornal West African Pilot, e era uma carta que o jornal tinha recebido, de um leitor que perguntava qual a opinião do editor sobre a prática do futebol por mulheres, né, era uma coisa muito absurda naquela época, em 1939, se a gente for parar para pensar, as pessoas achavam a coisa mais estranha do mundo, e o editor disse que não, porque tem outros esportes que são mais violentos, tem o hockey, então o futebol é uma coisa mais equilibrada, então, para ele, né, naquele momento, ele disse que o futebol feminino não era algo tão estranho aos olhos dele. E aí, também pelo mesmo jornal, o West African Pilot, foi citado o primeiro jogo entre equipes, que foi justamente essa que eu mencionei nos clássicos de Lagos, né, entre duas equipes de Lagos, de 1945, e uma coisa que eu achei muito interessante foi que, nos relatos, segundo o autor do artigo, a capitã de um dos times, ela não quis ser identificada, ela não quis que o nome dela fosse revelado no jornal, e aí ele traz os questionamentos, será que era porque ela não queria que alguns parentes soubessem que ela estava jogando futebol, será que por algum outro motivo, não se sabe exatamente porquê, mas o nome dela não foi revelado, sendo que a capitã do outro time, por exemplo, que também falou, estava com o nome lá estampado no jornal, então foi uma coisa bem curiosa. E aí, ao longo do tempo, como em qualquer outra parte do mundo, tiveram várias teorias de que a mulher é inferior, de que a mulher não poderia jogar futebol, porque o organismo dela, porque o corpo dela não teria como jogar futebol, diferente do homem, e se baseou muito nisso para tentar começar a proibir, a coibir a prática do futebol por mulheres. E aí eles tentaram mudar algumas regras para o futebol feminino, eles mudaram o tamanho dos campos, tentaram mudar o tamanho dos campos, usar a bola de futebol mais leve, tentar colocar menos tempo de jogo, tudo isso, todos esses pontos foram implementados em colônias, é, nos países africanos. E aí, nas colônias britânicas, essas regras começaram a valer para o futebol feminino. E aí, definitivamente, em 1950, teve uma determinação da AFE, que é a Associação de Futebol Lá da Inglaterra, que fez uma ameaça para que as colônias, os países que eram de colônias britânicas, na época, freassem o desenvolvimento do futebol feminino. E aí, a Associação da Nigéria, a Associação de Futebol Local, eles ficaram com medo de, talvez, isso, se eles continuassem investindo e dando apoio para o futebol feminino, eles pudessem ser barrados de competições internacionais, como a Olimpíadas. Era a maior preocupação, porque a Olimpíada, como eu acredito que para todos os países, é sempre uma festa. Então, eles ficaram muito preocupados com isso, e aí, eles começaram a frear o desenvolvimento do futebol feminino a partir dos anos 50, até que, em 1978, foi criada a primeira organização de futebol feminino da Nigéria, que mudou de nome no ano seguinte, é uma sigla enorme aqui, mas a sigla atual é NFFPA. E aí, tiveram alguns clubes ali que foram fugindo, foram se associando à organização de futebol. Vou citar os quatro primeiros que têm um registro de que foram, se associaram, né? É o GED Babes, o Fuloma Babes, Larry Angels e Cacanfo Babes. E alguns desses clubes, principalmente o Fuloma Babes, começaram a realmente se desenvolver e a ter um amplo espaço no futebol local, a dominar as competições, não só do Campeonato Nacional, do Campeonato que era inicialmente organizado pela NFA, que é a Federação de Futebol, como outras competições de porte menor que também eram organizadas nos anos 90. Então, para a gente ter essa noção de que o futebol feminino na Nigéria, em específico, começou em meados dos anos 30, 40, e aí foi se desenvolvendo muito lentamente nessa época, até que em 78 foi criada a organização que regia o futebol feminino lá. e só em 1990 que foi criada a Liga Nacional. Então, é uma história muito arrastada. Se a gente for comparar com a masculina, por exemplo, é completamente diferente os tempos, os anos em que as coisas surgiram, em que o futebol foi recebendo apoio, foi desenvolvido, também muito, passava muito e ainda passa por esse preconceito, por achar que as mulheres não são capazes de jogar futebol, o que obviamente não é verdade. a gente vê, principalmente, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, todo mundo que está aqui vai falar também sobre isso, como que a Nigéria foi se tornando dominante enquanto seleção feminina, por exemplo, ao longo dos anos, principalmente em competições continentais, e aí a gente também parte para depois das competições internacionais, Copa do Mundo, Olimpíadas e tudo, em relação às outras seleções do próprio continente africano. Então, isso prova como que a Nigéria foi se preparando ao longo do tempo e a qualidade das jogadoras, também a gente vai citar algumas aqui, tem até a própria Chuala, que estava jogando a Champions League europeia até pouco tempo aí, e isso refuta todas as teorias e lógicas da época dos anos 50, dos anos 60, de que as mulheres não poderiam jogar futebol. É legal a gente até um fato, é isso que a Carol falou, sobre o surgimento das associações, da Liga Nacional, da importância de olhar para o futebol local quando se quer ser uma potência. A Nigéria tem essa Liga Nacional desde 1990, que não teve nenhuma edição interrompida até a chegada do coronavírus direto, enquanto outros países estão tentando retomar. E também observar uma certa tensão da federação e do governo nigeriano, com o futebol feminino, que ajudou com essa fomentação a partir dos anos 90, mas cabendo sempre crítica, que a gente vai poder ver isso mais profundo. Bom, e falando da Liga Nacional, como as meninas já pontuaram aqui anteriormente, ela foi muito importante no desenvolvimento das atletas, que passaram a compor a seleção nacional, já que a história do futebol feminino na Nigéria, e assim como em outros países, ela começou principalmente com o desenvolvimento local do futebol, e aí agregando essas atletas que eram estrelas e que se destacavam dentro das competições nacionais, e depois aí até houve um êxodo, e principalmente a busca pela atuação de atletas de ponta no futebol do exterior, em praças como a Europa e também a China, também podemos citar os Estados Unidos e o Canadá que são outros grandes países que tem grandes ligas do futebol feminino nos últimos anos, vem se consolidando. E aí falando especificamente sobre esses times, a gente pode citar essa mudança de domínio no futebol local a partir da liga feminina de futebol da Nigéria, porque como a Carol já apontou aqui, começou com um certo domínio do Ofuma Babies, que se destacou principalmente na década de 1990 com quatro conquistas, e aí a gente teve também outros times se destacando e se desenvolvendo ao longo do tempo, tanto que o Ofuma Babies não figura mais entre um dos grandes times, não figura mais nas grandes competições dentro do futebol feminino da Nigéria. E aí quem ganhou destaque ao longo do tempo foram alguns clubes como o Pelican Stars, que é o maior campeão da competição até hoje, Rivers Angels, também é outro clube que a gente pode destacar, o Delta Queens também, que é outro que se destacou principalmente na década de 2000, e o Bielsa Queens e o Nassawara Amazons, esses aí, o Bielsa Nassawara se destacou bastante, vem ganhando a importância no futebol nigeriano, principalmente nessa última década, e é interessante a gente observar que não existe um time que concentra todas as atenções do futebol feminino na Nigéria e isso é importante também para o desenvolvimento em várias localidades, já que a gente está falando de equipes espalhadas pelo território nigeriano. E aí é interessante também a gente pegar a partir desses clubes, pegar algumas atletas que atuaram neles para a gente ver como foi importante essas agremiações no processo de formação das atletas, por exemplo, o Rivers Angels já teve grandes jogadoras que jogaram por lá, como a Cis Portega e a Ochoala, que são destaques atualmente na equipe, mas também já teve outras jogadoras, grandes jogadoras em seu elenco. Daí no Pelican Stars a gente consegue falar de Esther Sunday, que também é outra jogadora muito relevante para a história do futebol feminino nigeriano, o Delta Queens também já revelou algumas grandes atletas como a Vera Ocolo e a Halimato Aindi e eu estou dizendo aqui atletas que se destacaram na seleção feminina, na Super Falcons e também atletas que não tiveram tanto destaque assim na seleção, mas foram grandes atletas no futebol local. E aí o Nassawara Amazons também parte desse processo de formação com outras jogadoras e o Robo Queens que não é uma equipe que tem conquistas, mas já teve também a sua formação, atletas que já passaram por lá. Quem começou mesmo a carreira por lá foi a Sissat Ochoala e depois ela se transferiu para o Rivers Angels e aí conseguiu se destacar no Mundial Sub-20 em 2014, se eu não me engano, com vice-campeonato e se transferiu depois para a Europa, mas ela começou mesmo no Robo Queens. Então eu acho importante a gente citar esses clubes. Primeiro, falar que não há um domínio completo e numa região apenas do futebol nigeriano, dentro do território da Nigéria e também falar sobre esse processo de formação, já que o campeonato é tão tradicional se a gente for comparar com outros países dentro do continente, é importante a gente pontuar essas jogadoras que foram formadas dentro do seu território, aí algumas outras foram destaque também no exterior, mas é importante falar que existe um celeiro de craques que é formado ano após ano dentro da Nigéria e dentro do futebol feminino do país. Muito bem exemplificado por vocês esse contexto da década de 90 principalmente, que foi muito importante e quem ouviu o nosso último episódio na edição 12 sobre o futebol feminino em África, inclusive, de novo, ouçam. Inclusive, se vocês quiserem ouvir aquele antes e esse depois, ouvir esse verso essa não faz muita diferença, mas é um combo legal de ouvir a edição 12 e a 13 numa sequência também. E quem ouviu a edição 12 sabe que ali o contexto da criação da Copa Africana das Nações, em 1991, e que a coisa começou a engrenar principalmente para o continente africano a partir da Copa Africana das Nações em 98, justamente um ano antes da Copa de 1999. a Copa de 1999, que aí a gente vai entrando nesse âmbito que, para entender a Copa de 99 e o sucesso da Super Falcons na competição, para entender esse contexto da Copa de 99 e a boa campanha da Super Falcons naquela Copa do Mundo, a gente realmente tem que entender mesmo esse contexto que vocês já citaram, tanto de Liga Nacional, desenvolvimento, e aí também a nível das seleções como a Copa Africana das Nações que foi ali incentivando outras seleções como o pessoal já falou aqui também a se profissionalizarem. E entrando nesse quesito da Copa de 1999, pessoal, eu sempre esse tipo de episódio eu gosto muito de pesquisar também assim como vocês, gosto muito de trazer para o pessoal porque a gente tenta colocar o contexto das coisas, porque assim é muito fácil entre aspas a gente colocar apenas ali, por exemplo, a seleção nigeriana que chegou até as quartas de final uma seleção X que conquistou um torneio se a gente não fala do contexto dela e do que levou uma seleção um grupo de jogadores a chegar até aquele momento. Então eu queria saber qual foi o peso dessa Copa de 1999 para o futebol feminino em si porque assim e aí depois até já puxando para o futebol africano porque tem uma entrevista da Marcia Kidd a gente até citou que inclusive essa semana ela completou 45 anos a gente até colocou nas nossas redes sociais do Twitter Facebook Instagram ela citou assim uma entrevista a FIFA o site da FIFA ela falou o seguinte demos tudo o que tínhamos para fazer o futebol feminino crescer não apenas na Nigéria mas na África porque o jogo não era respeitado queríamos mostrar a todos que podíamos jogar não importa de onde viéssemos ou o que enfrentássemos para chegar lá esse último trecho eu acho que a gente pode começar a discutir também por aí a representatividade que teve essa Copa do Mundo para o futebol africano e para a geração nigeriana como mulheres africanas tentamos mostrar que podíamos fazer algo que não envolvia estar em casa ou na cozinha ou servir aos homens que podíamos jogar o jogo então jogo para vocês qual foi a importância dessa campanha dessa Copa do Mundo para o futebol africano mas também obviamente para a seleção nigeriana e para essa geração que depois vingaria nos próximos anos também eu acho que essa fala dela passa muito também por uma coisa que eu citei no começo logo quando eu comecei a falar que foi sobre a dúvida sobre quanto as pessoas quanto os homens sobretudo duvidavam da capacidade das mulheres em jogar futebol e relegavam a elas funções que eram são historicamente sei lá ser dona de casa cuidar dos filhos fazer o almoço essas coisas assim então não imaginavam não pensavam para a mulher esse lugar de estar ali em pé de igualdade com eles fazendo o que elas gostam jogando futebol um esporte como qualquer outro esporte tão democrático sair para todo mundo jogar crianças qualquer pessoa que tem interesse que goste de verdade está para todos então acho que isso também passa muito por essa cultura machista que o mundo todo está mergulhado e quando a gente vai para o esporte a gente vê muito isso principalmente futebol qualquer outro esporte a gente vê como a presença da mulher seja como jogadora seja como dirigente ou jornalista ou até torcedora mesmo que está ali vivenciando um contexto de uma realidade diferente mas que continua vivenciando esse contexto esportivo como que a mulher é subalternizada nesses aspectos então eu acho que essa conquista da Nigéria e não só essa porque foi essa foi a terceira copa que a Nigéria tinha participado em 1999 tinha participado das duas anteriores como a gente também citou no nosso episódio anterior a Nigéria participou até hoje de todas as copas do mundo de futebol feminino desde a única seleção africana que participou de todas as edições e aí foi ao longo do tempo foi melhorando na primeira copa caiu na fase de grupos na segunda também nessa terceira conseguiu chegar um pouco mais longe num grupo onde tinha Estados Unidos que desde sempre foi uma seleção fortíssima Estados Unidos Coreia do Norte Dinamarca e a Nigéria conseguiu passar em segundo teve uma derrota maior para a seleção dos Estados Unidos mas ainda assim conseguiu ter duas vitórias sobre a Coreia do Norte sobre a Dinamarca chegou nas quartas de final que foi até hoje acho que a melhor campanha de uma seleção africana elas conseguiram chegar nas oitavas na última Copa do Mundo de 2019 mas nesse formato de 1999 era um pouco diferente então da fase de grupos já ia para as quartas de final e aí teve esse jogaço contra o Brasil e eu acho a campanha que elas fizeram até ali representou muito nesse contexto que a Akide menciona de realmente provar para as pessoas que elas eram muito capazes que tinham jogadoras muito capacitadas de muita qualidade o jogaço contra o Brasil a gente até já fez switch relembrando que aconteceu em julho em julho de 99 e parecia que estava tudo perdido o pessoal vai comentar também mas parecia que estava tudo perdido a Nigéria conseguiu fazer um grande jogo não saiu com a vitória mas saiu muito fortalecida pela partida que fez eu acredito que essa campanha que a Nigéria fez especificamente na Copa de 99 mostrou para as pessoas não só da Nigéria como para o continente todo para o mundo todo tendo visto que era uma competição internacional a capacidade e a grandiosidade das jogadoras que tinha a seleção naquela época antes de passar para o pessoal rapidinho já para contextualizar então a gente vai soltar aqui e aí depois já devolvo para o pessoal também falando suas impressões sobre principalmente esse jogo contra o Brasil e essa Copa do Mundo para vocês terem uma noção a gente vai soltar aqui então um trechinho de uma reportagem da TV Globo se eu não me engano Mariana Becker Mariana Becker né Carol que está acostumada a acompanhar a Fórmula 1 acho que é Mariana Becker a repórter o Brasil está o Brasil está nas semifinais do Campeonato Mundial Feminino de Futebol a seleção conquistou a vaga com uma vitória dramática sobre a Nigéria e vai enfrentar os Estados Unidos no dia da independência americana há 25 anos morando em Washington Clóvis tem saudade de uma batucada é uma satisfação muito grande porque o nosso coração continua lá só o físico está aqui Samba saudade e futebol a festa esquenta com o gol de Cidinha 1 a 0 Brasil a Nigéria dá espaço e de novo Cidinha agora de cabeça faz 2 a 0 o terceiro gol é por cobertura Nenê 3 a 0 no primeiro tempo festa do seu Clóvis a vaga já parecia garantida mas a Nigéria vai buscar o empate e consegue aos 39 minutos do segundo tempo 3 a 3 Prorrogação morte súbita Maicon é derrubada no ataque no pé esquerdo da artilheira da Copa está a esperança Ceci bate a falta com perfeição sétimo gol dela no Mundial o quarto do Brasil gol da classificação para a semifinal e para as Olimpíadas do ano 2000 então a partir a partir do que a gente viu como é que foi o jogo acho que é importante falar que não a trajetória da Nigéria na Copa de 99 não foi assim grandiosa não somente por ela ter chegado na esparta final mas como ela caiu na esparta final ela caiu de pé ela mostrou o futebol pesquisando aqui para o episódio sobre esse jogo eu vi uma uma declaração acho que foi nessa mesma entrevista inclusive Luiz da Mercy falando sobre como o treinador inflamou elas para buscar o resultado contra uma seleção gigante o treinador botou na cabeça delas que elas estavam ali para representar a Nigéria para representar a família de cada uma para representar o nome de cada uma então foi meio que uma questão de honra mesmo como mulheres como mulheres africanas mostrando que tem futebol no PEC futebol africano não é bagunça vamos dizer assim tem treinamento tem tática eu acho que é isso que a gente pode levar também da Copa de 99 que foi o melhor desentende na seleção africana até hoje e se a gente levar em consideração o que as meninas já falaram aqui e observando também como que se deu essa classificação até as quartas de final e como que a Nigéria enfrentou o Brasil foi uma partidaça e tal eu acredito que foi um dos jogos acho que mais simbólicos da história não só do futebol feminino do futebol porque foi um jogaço terminou com um gol na prorrogação era a morte súbita na época ainda existia e a busca pela igualdade no placar acho que tudo isso são ingredientes que deixam essa partida que fazem dessa partida uma grande disputa do futebol mundial principalmente quando a gente fala de Copa do Mundo eu acredito que as brasileiras também levam com muito carinho essa partida principalmente por terem vencido mas foi um jogaço tínhamos duas equipes muito qualificadas em campo e a Nigéria fez algo que a Nigéria na seleção feminina fez algo que os homens não conseguiram no futebol que foi chegar até as quartas de final na principal competição da sua categoria então eu acho que essa a gente pode até dizer uma conquista da classificação até as quartas de final ela é carregada de muita representatividade e também por todo o contexto histórico que a Carol já citou aqui eu acho que também é um símbolo de autonomia da mulher nigeriana e é mais exemplificado até pelo sucesso dentro de campo da jogadora da Merciakide eu acho que ela que mais representa essa primeira geração de sucesso do futebol feminino nigeriano entre grandes atletas da história a gente tem que citar isso sempre porque não é só uma jogadora não é uma seleção que teve apenas uma jogadora histórica não é uma seleção que sempre está produzindo grandes atletas e eu acho que eu posso destacar a Merciakide como essa representação de tudo que significou aquele resultado aquela partida contra o Brasil e a campanha mesmo em 1999 da Nigéria na Copa do Mundo sobre esse jogo a gente pensou em convidar uma pessoa também que trampasse com o futebol feminino que pudesse nos dar alguma impressão desse jogo como o Rubens disse um jogo histórico mesmo para a Copa do Mundo para a seleção nigeriana e para o futebol africano como a Merciakide chegou a citar então nesse jogo que a gente citou foi no dia 1º de julho de 1999 lá nos Estados Unidos então a gente vai convidar um parceiro também que a gente está sempre trocando interações digamos assim no Twitter que é o Rafael Alves o idealizador do projeto Planeta Futebol Feminino também que é uma referência para o futebol feminino para a cobertura do futebol feminino no Brasil principalmente no Twitter eles tem podcasts também então ele vai nos relatar a impressão dele sobre esse jogo histórico entre Brasil e Nigéria fala aí Rafa Olá amigos do Ponta de Lança prazer enorme falar com vocês obrigado pelo convite ainda mais um convite como esse para falar sobre uma partida tão especial tanto para o Brasil mas principalmente para a Nigéria que foi a Copa de 99 as quartas de finais da Copa de 99 onde o Brasil venceu para o 4x3 graças ao gol salvador da CC uma cobrança de falta maravilhosa e naquela época do Golden Goal e para quem é mais jovem o Golden Goal é aquele deus os acuda quando tinha na prorrogação que quem fizesse o gol ganhava então levantava muitas questões porque primeiro que todo ataque era chance de gol então assim quem tinha coração fraco sofria muito segundo que você poderia tomar um gol em um lance besta uma fala de zaga um gol contra um erro de arbitragem enfim né então esse contexto desse jogo vale muito a pena o Brasil que tinha muitas atletas interessantes Cici Nenê Cidinha Pretinha Formiga começando a carreira Graziele começando a carreira Graziele jogando em alto nível no Corinthians tinha um time muito bom e acabou ficando com o terceiro lugar daquela competição o terceiro lugar naquele mundial perdeu na semifinal e aí foi enfrentar a Noruega na decisão de terceiro lugar ganhando os pênaltis a Nigéria fez o seu melhor papel em Copas do Mundo foi nesse ano foi em 99 chegar às quartas de finais era um feito fantástico vale lembrar que até então a Nigéria é uma daquelas seleções que nunca ficaram fora de uma Copa e até aquele momento até 99 ela não tinha uma outra companhia africana e foi naquela Copa que a Nigéria teve um segundo acompanhante da África antes ela se classificava somente ela e aí naquele ano Gana também conseguiu a classificação para a Copa de 99 e a Nigéria obviamente se a gente fala que o Brasil não tinha condições nenhuma a Nigéria nem se fala além de todas as condições estruturais que não havia ainda tinha toda uma questão de negligência mesmo com a mulher no país por governos autoritários e tudo mais e até criminalizando atletas que jogavam bola e aí a gente se depara com com exemplos de atletas que tiveram esse jogo inclusive fizeram gol como o caso na Mercy Akidek foi jogou até 2006 ela tem uma história legal que em 2001 ela foi eleita a primeira mulher eleita na África como a melhor mulher a melhor atleta do ano até aquele ano somente homens tinham essa premiação em 2001 ela foi a primeira e passaram-se os anos ela já faz um trabalho na Virginia com equipes universitárias enfim até hoje se eu não me engano chegou a ser inclusive convidada para ser embaixadora da FIFA na Copa do Canadá e outros torneios de base também ela foi bastante reconhecida outro nome também Kirokosiené que foi artilheira daquela Copa inclusive fez três gols artilheira da Nigéria fez três gols um deles contra o Brasil inclusive jogou até 2006 pela seleção jogou até 2003 foi um dos grandes nomes daquela geração da Nigéria e aí a gente vai caminhando na história depois disso e a gente vê que a Nigéria não conseguiu ainda repetir aquele feito embora a geração melhorou bastante se a gente pegar a geração que a Nigéria tem hoje das atletas que tem hoje Chinazo Shendu que joga na Suécia a Jibadé também que joga na Noruega aí tem a Ochoala que nem precisa falar talvez seja o grande nome dessa geração nigeriana na Ordega que está na China enfim entre outros nomes que a gente pode citar e esses nomes fizeram a melhor campanha desde aquela época não superou a campanha de 99 porque chegou nas oitavas de final mas até então desde aquela da Copa de 99 em todas as copas a Nigéria não passava da primeira fase e aí em 2019 passou para as oitavas de finais enfrentou um hotel de Alemanha não pôde ir longe mas as condições obviamente são muito melhores do que naquela época e aí com esses nomes que eu citei com essa geração que eu citei a gente tem uma expectativa muito maior de ver uma Nigéria e talvez a equipe africana que mais tenha condições de alcançar melhores resultados em competições tanto de base quanto a principal talvez seja a Nigéria pela geração que tem enfim bom obrigado adorei poder falar um pouco sobre isso espero que tenha acrescentado um pouco aí no debate de vocês tá bom um grande abraço valeu e até a próxima isso aí então as impressões do Rafael aí Rafa sinta-se à vontade aí também para um próximo episódio certamente a gente ainda vai produzir alguma coisa junto muito obrigado a ti e a todo o pessoal aí do Planeta Futebol Feminino pela liberação digamos assim do Rafa aqui no nosso podcast e então indo um pouco mais para frente para além da Copa do Mundo de 1999 o pessoal fala beleza a Nigéria conquistou praticamente tudo a nível continental e fez uma bela campanha na Copa do Mundo de 1999 Copa de 1999 que foi um marco também para o futebol feminino mas e depois quem são essas outras referências dessa geração nigeriana que a gente pode citar porque foram 11 conquistas da Copa Africana de Nações até esse momento que a gente está fazendo esse podcast então é muita coisa então como é que a gente consegue situar essas principais referências né que foram se desenvolvendo dentro e fora da Nigéria mas também a nível de seleção quais são as referências para o pessoal que está nos ouvindo conhecer assim para a gente ter uma noção de como foi esse desenvolvimento principalmente no século 21 né da geração da Super Falcons é eu acho que só pegando mesmo o gancho do tópico anterior que a gente estava falando eu acho que uma das maiores referências quando a gente fala assim quando a gente pensa na Nigéria e em toda a história é a gente pensa na Akide justamente na Mercy Akide ela foi ela é considerada uma das maiores jogadoras algumas pessoas consideram ela como a maior jogadora da seleção nigeriana até hoje ela conquistou três Copas do Mundo teve três títulos justamente da Copa Africana de Nações Feminina ela foi eleita enfim tem vários títulos individuais passou por clubes né pelo o Foma Babies quando o Foma Babies estava dominando ali o cenário nacional depois foi para o Pelican Stars quando o Pelican Stars também começou a a dominar um pouco mais desse cenário cenário nacional na liga né como a gente já falou e aí foi eleita jogadora africana de 2001 que ela pegou ali dos anos 90 para o começo dos anos 2000 foi nomeada embaixadora do futebol feminino em 2005 pela FIFA ela tem um papel muito importante justamente por tudo que a gente falou aqui até agora tanto nesse episódio como no outro sobre ela da importância de como ela realmente toma a frente nessa discussão nessa valorização do futebol feminino na Nigéria então ela tem uma relevância não só pelos números não só pelos títulos que conquistou tanto a nível de clube como a nível de seleções mesmo de seleção mesmo e ela tem essa importância também como ela figura como uma das pessoas mais importantes para aquelas meninas que estão começando para aquelas meninas que olham para ela e se inspiram nela por mais que ela não esteja em atividade hoje né ela já parou de jogar tá aí começando em vias de uma carreira como treinadora também mas ela tem essa importância ela é essa referência com toda certeza uma das maiores referências para a seleção nigeriana pegando o gancho ainda naquela geração né da década de 1990 e da década de 2000 vou citar aqui um nome uma atleta muito importante para a história do futebol feminino nigeriano que foi a Florence Omagbemi né ela foi a ela é a jogadora com mais partidas pela Nigéria e disputou quatro copos do mundo e uma edição de jogos olímpicos né ela é marcada na história também do futebol nigeriano não só por atuar dentro de campo mas também por ser treinadora né ela tem uma história consolidada no elenco né da seleção nigeriana como jogadora ela também foi treinadora da Super Falcons e eu acho que isso acredita ela como uma das maiores como um dos maiores símbolos do futebol feminino nigeriano então eu deixo uma observação também para Florence Omagbemi né que é uma grande é uma grande personagem na verdade do futebol feminino dentro da Nigéria é eu acrescentaria a lista que vocês dois estão formando ainda a perpétua em coxa espero estar falando certo e a gente jogadores de seleção a gente atacante a perpétua meia participaram de algumas dessas conquistas da Nigéria que a gente sabe que é a maior campeã da Copa de Nações Femininas e as duas também já levaram o prêmio de jogadora do ano da CAF levaram seguidas assim de 2004 a 2007 foi só elas duas e a perpétua era a maior ganhadora do prêmio tinha ganhado quatro vezes na versão feminina e foi batida pela Ushua recentemente muitas estrelas nigerianas e a gente tem oportunidade de estar algumas aqui só porque realmente é uma seleção de várias gerações campeãs pegando carona nessas conquistas de futebolista do ano da África só um dado interessante desde 2001 esse prêmio ele é entregue a uma jogadora que é teoricamente a melhor temporada entre as jogadoras africanas o prêmio é dado pela confederação africana de futebol que é a CAF e desde 2001 ele acontece então teve duas edições que não aconteceu que foi 2009 e 2013 segundo alguns dados aqui que a gente levantou e a Nigéria cara tem 11 conquistas desse prêmio entendeu então é muito muito grande muito representativo muito excelente assim o nível de futebol das jogadoras nigerianas vale todo o destaque quando a gente vai falar de futebol feminino dentro da África e a gente não pode deixar de falar da Nigéria que tem uma contribuição gigantesca e o curioso também é que quando a gente fala de gerações dependendo muito da formação de gerações no futebol de cada país cada seleção se tem às vezes algo muito meio que separado de 2002 a 2006 tivemos aqui a geração da jogadora X de 2010 a 2014 mas na seleção nigeriana a gente tem aqui diversas gerações que se encontram então quando a gente fala da geração de 99 boa parte dessa geração de 99 ela seguiu jogando pelo menos a maioria boa parte dela até 2005 2006 então os nomes que eu acho que o pessoal citou se encontraram em diversos momentos em diversas edições também da Copa Africana de Nações e elas acabam se encontrando e o nome que eu vou soltar já soltei no outro episódio também pelo feito que ela tem mas que eu acho muito importante que é o nome Ebi que é a jogadora que em 2019 agora na última Copa do Mundo ela se tornou a primeira jogadora africana entre homens e mulheres a disputar cinco Copas do Mundo então ela é a atleta africana de todo o continente a disputar mais Copas do Mundo e ela começou justamente a primeira Copa do Mundo dela foi lá com 20 anos de idade lá em 2003 ainda que ela começou com 20 anos entrou ali com 15 minutos jogou 15 minutos em 2003 e desde então não deixou mais de ser convocada e por que que eu estou citando ela além desse contexto porque ela começou em 2003 justamente já também com essa geração da Merciakid da Encoxa da Omakbemi então elas se encontram o bastão ele vai sendo passado e é muito interessante a gente ver isso na seleção nigeriana que as lendas que a gente já se aposentaram algumas já se aposentaram a maioria delas elas passaram o bastão para essas outras lendas que ainda jogam na seleção nigeriana como é a Onomi Ebi e que então se tornou ali em 2019 teve esse feito inédito para o continente africano não é nem só para o futebol feminino mas para o continente africano para o futebol do continente africano e eu acho muito interessante esse contexto porque é falado isso e eu acho interessante mesmo a gente ressaltar mesmo esses feitos passando mais um pouco para frente assim porque aquilo são várias conquistas da seleção nigeriana tanto a nível coletivo individual como o pessoal já citou e o caso da Omagbeme é um caso bastante interessante no sentido negativo mas que a gente tem que citar para a gente dar o contexto de como o futebol nigeriano a nível local a nível de desenvolvimento ele tem sedado também nos últimos anos como o Rubem já disse ela foi a primeira jogadora a ser campeã como jogadora atleta e também como treinadora ela treinou a seleção nigeriana na Copa Africana de Nações em 2019 e foi aí então que teve um grande atrito porque ela fez uma boa campanha conquistou a Copa Africana de Nações como treinadora em 2016 e meses depois ela simplesmente foi despedida demitida pela Federação Nigeriana de Futebol e isso gerou um grande atrito justamente no momento em que após essa conquista de 2016 as jogadoras daquele elenco daquela competição foram na porta literalmente na porta do governo nigeriano da Federação cobrar os bônus da conquista dos jogos que não haviam sido pagos e isso sempre foi um grande problema para as seleções africanas principalmente feminina e aí a gente consegue até fazer essa alusão com a disparidade em relação aos salários aos bônus e até a própria atenção do futebol feminino nigeriano mesmo tendo conquistado 11 edições ainda assim o futebol feminino acaba tendo que lidar as jogadoras acabam tendo que lidar com essas situações então pessoal como é que a gente explica para o pessoal que está nos ouvindo que uma seleção que é vencedora a nível continental para expor de todas as copas do mundo ainda assim tem que batalhar pela equidade e se não pela equidade salarial pela dignidade receber o seu salário em dia receber os bônus das conquistas então como é que a gente pode explicar para o pessoal essa situação está muito sério são os bônus de uma conquista delas elas foram campeãs com o emblema da federação no peito e a federação não repassa esse dinheiro em que mão vai acabar esse dinheiro por que demora tanto chegar na mão delas e a gente não conhece casos de seleções masculinas que estão tendo que correr atrás disso o tempo todo porque a verdade é que isso não é um caso isolado ainda mais quando a gente está falando da seleção da Nigéria isso aconteceu em 2016 quando elas foram campeãs da Copa africana de nações mais uma vez mas voltou a acontecer em 2019 quando elas tinham direito a bonificação devido a classificação para a Copa do Mundo e tudo e as jogadoras as atletas da seleção nigeriana tiveram que protestar para receber o que é delas de direito então é muito triste essa realidade e a gente observar que isso acontece numa das maiores seleções do continente sabe não é por baixo dos panos não é um país pequenininho que pouca gente conhece fora do continente é na Nigéria o país mais populoso e com o futebol feminino mais famoso do continente africano então ainda tem esses sintomas do machismo mesmo dentro do futebol tão vitorioso tem muito essa questão que a Alice falou de que não foi a primeira vez que aconteceu em 2016 e até hoje e não foi realmente a primeira vez que aconteceu em 2016 teve um caso da mesma forma que em 2004 a seleção nigeriana tinha conquistado a Copa Africana de Nações como aconteceu em 2016 e também a Federação da Nigéria não pagou os bônus por essa conquista teve também uma série de problemas por causa disso e aí eu estava dando uma olhada com relação a 2016 o valor aproximado que elas teriam que receber era de 17.150 dólares mais ou menos cada uma e aí elas fizeram esse protesto foram para a porta do parlamento mesmo foram até o presidente tentar falar com alguém para cobrar mesmo uma coisa que era do direito delas porque elas tinham chegado até a vitória tinham conquistado a vitória o título são as maiores campeãs e por que que isso aconteceu justamente com elas como a Liz falou não é algo que a gente vê com tanta frequência no futebol masculino apesar de que na época eles alegavam muito que a Federação estava passando por problemas financeiros e muitas pessoas tinham sido demitidas na época e que isso tudo estava favorecendo com que também o bônus das atletas não fossem pagos mas na época elas não tinham recebido nem 2 mil dólares do dinheiro que elas teriam que receber que era 17 mil então tem toda essa problemática justamente de como que o futebol feminino como que se é lidado com o futebol feminino por aí né porque é muito do que a gente vê da questão de que as pessoas cobram muito resultados do futebol feminino assim em excesso quando a gente vê os críticos que dizem que futebol feminino é isso ou aquilo eles cobram muito as pessoas cobram muito sendo que ninguém para para pensar o por trás disso como que são os bastidores quais as condições que aquelas jogadoras estão tendo a gente está falando a nível de seleção a nível de seleção já é o altíssimo nível do futebol mas quando a gente para para pensar em clubes em clubes menores em clubes de segunda divisão como que é essa questão em relação a salários em questão de estrutura mesmo estrutura física para as atletas treinarem como cobrar resultado se não há o investimento se não há o incentivo aos atletas nesse caso que era algo de direito delas e aconteceu não pela primeira vez e não foi a última vez como a Alice falou aconteceu em 2019 de novo então é uma coisa uma problemática muito grande quando a gente para para pensar também em que a Alma Bambi estava em 2016 ela passou vários meses sem receber salário e depois o contrato dela simplesmente não foi renovado ela tem uma das falas dela diz que ela tentou se candidatar novamente ao cargo quando o contrato dela estava próximo de finalizar mas ela achou que não precisaria fazer muito já que ela tinha conquistado acabado de conquistar uma grande competição então e mesmo assim o contrato dela ela não foi renovada ela foi deixada de lado completamente então passa por toda essa preocupação e a gente fica se questionando como que fazendo realmente a comparação com o futebol masculino até que ponto isso seria isso aconteceria com o futebol masculino com um treinador como que como que seria lidado até que na seleção brasileira mesmo feminina de futebol a gente pôde perceber isso na transição ali dos treinadores quando a Emily assumiu e foi cortada muito rápido então tem toda essa questão e se quando não tem resultados como resultados que eu digo em questão de título mesmo já a pessoa já foi cortada muito rapidamente quando a pessoa conquista o título por que que ela simplesmente não foi não foi pensada em manter ela no cargo toda essa problemática de questão de salários atrasados e de bônus que não são pagos tudo isso ainda perpassa muito a realidade do futebol feminino e só para acrescentar algumas informações aqui sobre as dificuldades os desafios que as mulheres enfrentam no futebol feminino a Ordega e a Ochoala deram uma entrevista antes da Copa do Mundo de 2019 rede de comunicação pública da Inglaterra a BBC sobre 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 todos esses problemas e esses desafios e aí a Ochoala disse relatou que na África não tem muita gente interessada no futebol feminino ela salientou essa questão e também de que os pais não permitem e não querem que as suas crianças as suas filhas se tornem jogadoras de futebol já a Francisca Ordega ela complementou dizendo que tem muita gente que nem sabe o que está acontecendo com o futebol feminino de fato futebol feminino tanto nigeriano quanto africano e aí até mesmo a gente pode colocar num nível global e ela também questionou se com a seleção masculina seria a mesma coisa porque ela levantou um ponto que foi muito importante um ponto importante a se pensar que foi a falta de cobertura da mídia local nigeriana sobre a Copa do Mundo de 2019 uma das edições que uma das edições não foi a edição que mais teve uma cobertura mesmo tecnológica investimentos em tecnologia e a gente viu muitos países dando as suas atenções nas devidas atenções ao mundial de futebol feminino enquanto na Nigéria que é a potência dentro da África não houve mesmo uma cobertura tão engajada assim dentro da da seleção feminina que disputou a competição e foi até as oitavas de final e ainda com grandes atletas como a Francisca Ordega e a Ochoala que para muitos está aí em vias de ser a maior atleta da história do continente tanto por suas conquistas dentro de campo tanto nas conquistas dentro de campo com os clubes europeus ela teve um destaque muito grande por lá também conquistou títulos na China como também dentro do futebol local mega vencedora com a seleção nigeriana e venceu também a partir dessas campanhas de destaque ela conquistou várias honrarias vários prêmios ao longo da sua carreira ela que é uma atleta que ainda tem 25 anos então tem muito futebol para demonstrar para nos presentear também com a sua genialidade sua qualidade que é gigantesca então acho que a gente tem que escutar mais o que essas jogadoras passam o que também as treinadoras passam dentro dos bastidores que às vezes não é muito relatado pelo menos pela mídia mas que existem sim percalços e problemas estruturais dentro do futebol nigeriano e que eles devem ser solucionados para que haja mesmo desenvolvimento competitivo principalmente a nível global ainda mais num recorte atual em que seleções principalmente europeias vêm crescendo substancialmente dentro do futebol feminino só um detalhezinho sobre o caso da Omae Benen enquanto ela estava sendo demitida dessa forma do comando da seleção nigeriana ela estava aparecendo na lista de 10 treinadores que poderiam ser eleitas a melhor treinadora do futebol feminino pela FIFA sabe então saia a desproporcionalidade que não acontece no futebol masculino aí agora vocês imaginam se os principais jogadores da seleção masculina Canu Iobo enfim teriam que ir até a porta da federação reclamar por bônus e salários é realmente a prioridade como? é humilhante é humilhante humilhante demais e é isso como tu disse mesmo enquanto a seleção a federação nigeriana demitia uma técnica sem nenhuma outra justificativa é a impressão que fica o seguinte a impressão que fica o seguinte mesmo a técnica não estando no local na época ela estava até viajando nesse mesmo momento ela perdeu um filho também então veja a crueldade que foi essa demissão ela nem estava no país durante esse protesto mas pelo que parece ficou nas entrelinhas que a federação acabou demitindo ela justamente por essa resposta natural e obviamente que justa das atletas por essa reivindicação na verdade então realmente eu acho que citar essa demissão é crucial para a gente entender só a ponta do iceberg dessa desigualdade no futebol nigeriano e até assim para a gente repensar também o futebol africano como um todo o futebol feminino africano como um todo como a gente citou também no outro episódio na edição 12 existe um plano de desenvolvimento a ser colocado pela CAF e é muito puxado por pessoas que trabalham no futebol feminino em África principalmente mulheres africanas então é importante a gente situar o pessoal disso e falando já que a gente já chegou nessa geração de Ushuala que segundo Rubens Echderm caminha aí se bem que ela tem um bom tempo para caminhar para ser uma das maiores se não uma das maiores ela já é mas a maior jogadora nigeriana 25 anos de idade recém realmente tem um bom tempo para alcançar isso daí eu dei até uma cutucada no Rubens sobre isso sobre polêmica mas agora refletindo pode ser mesmo que ela caminhe para ser a maior do continente e sobre isso eu também sou fã eu e o Rubens inclusive a gente comentou o jogo ficou comentando no whatsapp o jogo do Barcelona na Champions dos jogos agora e eu não vou nem comentar só acho que a Ushuala joga fora a deposição do Barcelona mas não vou fazer essa polêmica agora nesse podcast porque a gente tem uma geração e um futebol nigeriano aí tentando dar os seus passos e como é que a gente dá o exemplo para o pessoal que está nos ouvindo pessoal que já escutou ou não o nosso último podcast para a gente situar o desenvolvimento da Liga Nigeriana feminina no cenário atual mesmo com esses problemas estruturais como a gente citou agora como está o patamar da Liga Nigeriana os clubes como vocês podem dar esses exemplos aqui para o pessoal entender o cenário do futebol nigeriano atual então como a gente já falou um pouco ao longo do podcast sobre a estruturação do campeonato nacional do principal campeonato nacional que inclusive uma informação que eu falei sobre o campeonato mas não falei sobre essa informação que a Liga Nacional se desenvolveu relativamente recente a gente pode dizer assim tem 30 anos mais ou menos e uma coisa que eu não falei que eu não citei é a associação a Premier League tem uma presidenta ela é uma mulher o nome dela é Aisha Falodi ela é jornalista esportiva nigeriana e ela está no cargo desde 2017 ela enfim tem essa aproximação com o esporte ela trabalha com o esporte com o futebol há algum tempo e foi eleita como presidenta da associação então é uma informação muito legal que não é algo que a gente vê com tanta frequência muitas mulheres à frente de clubes ou de associações de futebol enfim então é eu acho algo muito interessante muito importante para a valorização da presença feminina nesse meio esportivo e aí só passar aqui rapidamente o Rubem já falou um pouco também sobre isso as maiores campeãs como também foi destacado algumas que dominaram principalmente o Foma Babies que começou ali nos anos 90 no começo da competição dominavam bastante meio que essa dominância se perdeu ao longo do tempo outras equipes ultrapassaram e até hoje continuam reinando no campeonato nigeriano e aí o Pelican Stars é o maior campeão tem oito títulos o Rivers Angels é o segundo maior campeão com seis títulos e eles dois dividiram o título de 2010 e o Rivers Angels é inclusive o último campeão foi o campeão de 2019 só que como em 2020 a gente fala de 2019 porque em 2020 não aconteceu justamente por causa da pandemia do coronavírus e puxando também um pouco a competição chamada ITO Cup que existe desde 1991 também é uma das competições que a NWPL organiza o nome da competição ITO Cup o ITO é o patrocinador Master que é uma mega empresa nigeriana que patrocina a competição e também a gente pode ver um pouquinho dessa predominância dos mesmos clubes o Rivers Angels é o maior campeão da ITO Cup ele é o segundo maior campeão do campeonato nacional mesmo de futebol tradicional e da ITO Cup ele é o maior campeão com oito títulos e é justamente essa inversão com o Pelican Stars que é o segundo maior que tem seis títulos e aí o Fulman Babies também tem quatro e a gente percebe quando a gente vai olhar as datas os anos de conquistas e tudo que também o Fulman Babies ele estava ali conquistando tudo mas pelo começo até a metade da década de 90 o Pelican Stars e o Rivers Angels começaram especialmente o Pelican Stars foi ali mais para o finalzinho da década de 90 começo dos anos 2000 e aí eles começaram a juntamente com o Rivers Angels começaram a surgir mais para o cenário nacional e a contratar as melhores jogadoras e tudo mais nessa última década então tem esses times que se destacam no cenário e uma coisa só rapidamente para passar falando rapidamente só da seleção nigeriana das últimas convocações se a gente for pegar 18 jogadoras que foram convocadas pela última vez a seleção nigeriana atualmente ocupa o 38º lugar no ranking da FIFA ela é a melhor seleção quando a gente fala da CAF ela é a seleção mais bem ranqueada entre as seleções africanas e na seleção feminina 10 das jogadoras jogam na Europa e 8 na Nigéria se a gente for pegar por exemplo a seleção masculina é um contraste muito maior porque se a gente for ver são 10 que jogam em times da Europa e 8 que jogam em times da Nigéria é mais ou menos ali igual por 2 a diferença se a gente pega a seleção masculina por exemplo a grande maioria dos atletas joga na Europa apenas um que era o goleiro jogava que agora me falta o nome dele mas ele joga na Nigéria e a grande maioria 3 jogadores jogam na África ele é o único que joga no próprio país e a grande maioria dos jogadores está atuando na Europa então também pra gente ver essa diferença esse nivelamento pelo campeonato nacional e como que essas jogadoras também chegam à seleção principal e pra complementar todo esse contexto que a Carol exemplificou muito bem é o seguinte o Pelicans como a Carol e o pessoal já citou que é considerado o maior clube feminino da Nigéria é um clube que também tem perdido esse alto patamar na história muito também pela falta de incentivo do governo porque qual é o cenário do futebol feminino na Nigéria cerca de 3 quartos das equipes femininas nigerianas ou melhor 75% são estatais ou seja elas dependem unicamente do governo da verba do governo para existirem e isso obviamente que inclui salários e por exemplo tem uma notícia aqui no All Africa do dia 10 de abril de 2020 em que citam o fato de que as jogadoras do Pelicans elas foram protestar literalmente na porta lá do governo em Calabar que é a cidade onde fica onde reside o time do Pelicans e pasmem escutem isso que eu vou dizer elas não recebem ou não recebiam há cerca de 10 meses 10 meses 10 meses sem receber salário 10 meses vocês conseguem imaginar o que é trabalhar jogar futebol e não receber durante 10 meses era essa a reivindicação delas pelo menos até o dia 10 de abril de 2020 então é isso é como a Carol e como todos aqui já disseram é fácil cobrar mas vejamos o contexto do desenvolvimento do futebol feminino nos países e nos continentes 10 meses sem receber é um exemplo bem forte da discrepância em relação ao futebol masculino então era só esse contexto mesmo que eu queria deixar aqui para que vocês entendessem o futebol feminino e como são as nuances em cada país cada continente enfim esse desenvolvimento que ainda ele vai acontecer mas que não é fácil para as garotas pelo menos as nigerianas então agora a gente vai para o nosso quadro da sessão Ubuntu quem nos ouve desde o começo sabe que esse quadro ele vai e volta mas dessa vez a gente decidiu ele vai ficar agora todo episódio de Mama África FC sessão Ubuntu é a sessão onde vocês vão ter aqui dicas culturais musicais qualquer coisa relacionado ao continente africano e que você possa usufruir aí na internet seja filme música relacionada ao esporte ou não então vou começar pelo Rubens Rubens qual é a tua dica aí a tua dica cultural nessa nossa volta da sessão Ubuntu diga-se de passagem Luiz eu vou deixar a indicação de uma entrevista que é recente com a atual craque da seleção nigeriana que é a Sissati Ochoala eu dei uma entrevista para o canal We Play Strong The Women's Football Channel para Youtube esse canal é do Youtube e a entrevista se chama They Tried To Stop Me Playing a tradução livre seria algo como tentaram fazer com que eu parasse de jogar eu acho que é isso não sou muito bom em inglês na minha tentativa mas é uma entrevista que fala um pouco sobre o início da carreira dela como que ela se desenvolveu no futebol os obstáculos que ela teve que enfrentar para conseguir ingressar em um time profissional fazer sua formação também uma etapa anterior e o sucesso que ela tem hoje em dia dentro da Europa e dentro da sua seleção nacional obviamente a minha dica eu confesso é um filme dois filmes eu confesso que eu não assisti mas a minha mãe assistiu e eu confio nela tem dois filmes uma sequência do outro na Netflix chamado Os Sedutores de Abuja na verdade tem vários filmes de Nollywood da Nigéria na Netflix mas esses dois ela ficou assim super viciada a sinopse é acho que são os quatro caras e eles são como se fossem pequenos assim só que é tudo fachada e eles são espirões e fazem umas coisas assim então é comédia e ação ela morre de rir pronto a Netflix está colocando bastante coisa do continente no catálogo do continente africano no catálogo ultimamente e uma série que eu assisti a primeira temporada que saiu esse ano e eu gostei muito foi Blood and Water que é Sangue e Água que é bem interessante é uma série adolescente mas ela conta uma história bem interessante bem profunda bem intensa e aí é que a irmã da protagonista foi sequestrada quando era bebê e aí depois de um tempo ela encontra quando ela já está adolescente ela encontra uma moça que ela desconfia que seja a irmã dela que foi sequestrada tem toda uma trama bem complexa por trás é uma série sul-africana e ela já foi renovada para a segunda temporada então no final você fica com uma cara assim meu Deus o que já aconteceu aqui mas como ela já foi renovada para a segunda temporada então está tudo certo a gente vai vai ter um desfecho um pouco melhor do que o que terminou mas ela é realmente uma série muito boa e te surpreende ao longo da série você fica bem bem surpreso com a história muito bem a minha dica a minha dica na verdade já desce a dica umas 500 não mentira 500 vezes não mas umas duas vezes lá no nosso grupo que é um novo o novo rapper que eu descobri um novo rapper para mim né na verdade ele se chama Burnaboy eu acho que é assim que você fala mas é algo assim pelo menos se escreve do jeito que eu estou falando Burnaboy ele é um rapper nigeriano que ele está fazendo sucesso aí inclusive ele produz as músicas nos Estados Unidos mas é um compositor um rapper nigeriano e que tem aí conquistado diversos diversas posições dos ranks ainda músicas mais tocadas no mundo inclusive no continente africano hoje ele é um dos talvez eu acho que o cantor internacional fora africano fora do continente que tem sido mais ouvido nas plataformas musicais que é o Burnaboy então eu indico que vocês escutem o quarto álbum dele de 2019 que se chama African Giant ou traduzido O Gigante Africano e esse é uma obra muito bacana porque o nome ele já diz isso ele faz uma espécie ter uma volta à África ele enquanto um africano que saiu da Nigéria foi morar fora mora fora já há algum tempo da Nigéria mora nos Estados Unidos então esse álbum serve como uma volta ao seu país de origem e ele diz isso durante algumas entrevistas então Burnaboy coloque aí no Spotify no Youtube eu que escuto bastante o Youtube coloca no Youtube Burnaboy o rapper nigeriano você não vai se arrepender principalmente se você gostar aí de rap Luiz fica aqui uma dica bônus para quem já chegou no final do nosso episódio que é complementando uma outra sugestão de rapper que é o Whiskey muito famoso também principalmente por suas produções dentro dos Estados Unidos e tal se eu não me engano ele vive nos Estados Unidos mas é um um cara que que a galera nigeriana e até os meus amigos moçambicanos gostam bastante de escutar e eu também indico aí um outro artista que é muito importante e que foi muito importante para que fosse criado um filme uma produção cinematográfica que fez sucesso e faz sucesso ainda dentro desses streamings que é o Salakut um cara gigantesco para o continente africano e para a música no contexto geral e ele foi com a sua com a sua canção Beasts of No Nation ele inspirou alguns outros artistas primeiro saiu o livro depois saiu o filme mas a obra que ele fez é uma canção que tem se eu não me engano 30 minutos mas é uma canção magnífica deixa essa dica o nosso amigo Marcos Carvalho já nos indicou esse filme também na Netflix para que você assista dentro do nosso quadro aqui e eu deixo agora a dica do Felakut uma dica musical que é muito interessante também e eu acho que vocês vão gostar bastante principalmente quem gosta da música do jazz da música africana acho que é uma baita de uma sugestão olha só potrelância é cultura vocês acham que é o que? acho que a gente não tem referência a gente tem referência para caramba quem está chegando quem tem isso quem está chegando agora no nosso podcast fomos aí indicados novamente no xadrez verbal não que eu queira me achar muito mas é um fato eu não posso negar isso então quem está nos conhecendo agora aproveitem para maratonar os outros episódios do Mamáfrica FC do Mamáfrica FC Continente e também do Boletim Covid-19 em África e eu vou me despedindo de vocês já pessoal agradecendo também a participação aí nosso segundo episódio seguido sobre o futebol feminino em África agora sobre a geração nigeriana uma potência e a gente pretende aí também obviamente nos próximos meses próximas semanas aí continuar também falando sobre outras potências do futebol feminino e trazendo um conteúdo de qualidade para vocês e um conteúdo aí com valor com crítica com história enfim para que vocês consigam ter uma noção maior da potência que é o futebol feminino no continente africano valeu galera valeu Luiz valeu Liz Rubens também o pessoal que escutou a gente até aqui mais um episódio falando um pouco mais nos aprofundando um pouco mais sobre a história do futebol feminino em África é sempre muito bom participar enfim já falei isso tantas vezes mas é porque é mesmo é muito bom pesquisar participar e é isso agradecida muito agradecida eu fico e até a próxima valeu gente vou conferir a dica de todo mundo e até a próxima valeu pessoal Liz Carol e Luiz e também a quem nos acompanhou até aqui muito obrigado pela audiência por fazer a gente continuar com o Ponta de Lança trazendo mais pautas interessantíssimas como essa aqui e até mais então um abraço então vou me despedindo também né já todo mundo já fez a sua despedida e eu faço aquele último pedido sigam as nossas redes sociais já passamos 4 mil seguidores lá no Twitter muito obrigado a todo mundo que nos seguiu também estamos quase chegando aos 500 seguidores lá no Instagram e nos sigam pros de Ponta de Lança mas só coloque na Ponta de Lança nos buscadores que vocês vão ver muito possivelmente vão ver lá o nosso símbolo de perfil e também no Facebook quase 2 mil novamente destacando quase 2 mil seguidores lá quase 2 mil curtidas na verdade lá no Facebook beleza então espero que vocês tenham gostado desse episódio voltaremos a falar sobre esse tema aqui e aquilo em Ponta de Lança é hashtag paixão por ousar até mais galera você ouviu Mama Africa FC um podcast do Ponta de Lança Música Música Legenda por Sônia Ruberti